Tem relatado, mandado perguntas, né? E contado um pouquinho da sua história, principalmente da dificuldade de largar o cigarro, de deixar o vício. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, né? As opções de tratamento, dicas pra gente conseguir deixar o vício. Mas antes, vamos explicar um pouquinho, doutor, o que acontece dentro do organismo da pessoa quando ela fuma. Quais as substâncias que causam o vício e os malefícios do fumo pra vida das pessoas? Pois não. Bom, primeiro acho que é interessante lembrar o seguinte. Quando a gente fala do tabagismo, né? Nós estamos falando do uso do tabaco. É muito importante que as pessoas entendam o seguinte. Não há forma segura de se utilizar o tabaco, né? Então, algumas vezes a gente escuta algum comentário equivocado sobre, ah, o cachimbo não faz tão mal, né? O charuto não faz tão mal, né? É verdade que a maior parte dos estudos, né? E das estatísticas, do conhecimento que a gente tem, é baseado no uso do cigarro de papel, né? Mas nós sabemos com muita certeza que não há forma segura de se utilizar o tabaco. Nem mesmo o tabaco mascado, né? Qual que é o problema, né? Existem muitas substâncias no tabaco, né? Só em termos de potencial pra desenvolver ou facilitar o câncer, que a gente chama de substância carcinogênica, né? Já foram identificadas, descritas, aproximadamente 200 substâncias, né? Então, naquela fumaça, né? O indivíduo, quando ele traga, a fumaça carrega todas essas substâncias carcinogênicas e também a nicotina, né? A nicotina, ela, então, através da fumaça no pulmão, passa pro sangue e, logicamente, através do sangue vai atingir outros órgãos. Especificamente, a nicotina vai chegar no cérebro, né? E no cérebro, ela funciona como uma substância facilitadora da função do cérebro. É um neurotransmissor, né? Então, é como se o cérebro passasse a se acostumar a funcionar facilitado pela nicotina. Acho que nós podemos explicar assim, né? E isso leva a uma dependência química, tá? Já aquelas outras substâncias que têm o poder de facilitar ou até desenvolver diretamente, produzir alterações na genética da célula, facilitando, então, o aparecimento do câncer, né? Essas substâncias, vamos lembrar, também, elas são carregadas pelo cigarro. Chegando no pulmão, elas vão entrar em contato, passar pro sangue, né? E o que é interessante também lembrar, a pessoa leiga, né? É que a maioria das pessoas que têm algum conhecimento, leram alguma coisa, ouviram alguma coisa sobre o cigarro e câncer, sempre lembra do cigarro e câncer, câncer de pulmão. Ou o cigarro e câncer, câncer da boca, da garganta, né? O nosso ex-presidente agora foi muito bem divulgado em relação ao câncer da laringe, etc. Mas, na verdade, né? Lembrando que essas substâncias carcinogênicas passaram para o sangue, né? E, infelizmente, essas substâncias podem provocar o aparecimento do câncer em órgãos que estão muito distantes da parte respiratória, como, por exemplo, a bexiga, o pâncreas, né? Então, o câncer, desculpe, o tabagismo, ele está ligado, comprovadamente, cientificamente esclarecido, né? Há cerca de 16 tipos diferentes de câncer. Aqui eu estou dizendo que o tabagismo provoca o cigarro, o tabaco, diretamente cerca de 16 tipos diferentes de câncer, né? Os mais comuns, lógico, quando a gente fala disso, é em relação ao câncer de pulmão, e a gente fala do tubo digestivo respiratório alto, né? Esses são os mais comuns, então, boca, garganta, esôfago, o pulmão, etc. E tudo começa inalando aquela fumaça que contém, além da dinicotina, todas essas substâncias. Falando em inalar a fumaça, é importante a gente reforçar também a questão do fumante passivo, né, doutor? Então, existem aquelas pessoas que não fumam, né? Mas convivem com fumantes. Então, o pai, o marido, o filho, alguém na família fuma, algum colega de trabalho, e ela também acaba, em menor quantidade, mas também inalando essa fumaça. Portanto, ela também tem aí prejudicado a sua saúde. É verdade. O cigarro, ele tem essa característica, né? Ele pode prejudicar diretamente o fumante, né? E indiretamente, o cigarro também pode provocar problemas para outros indivíduos, né? Vamos lembrar, por exemplo, que o cigarro, o tabagismo, está associado a uma série de complicações durante a gravidez. Então, assim, é um exemplo também do cigarro provocando um problema não diretamente só para quem está fumando, mas para terceiros. No caso, por exemplo, do câncer, para você ter uma ideia, no Ocidente, incluindo o Brasil, estatísticas confiáveis mostram que cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão aparecem em fumantes. Então, todo mundo lembra que, então, tem uma porcentagem pequena, mas tem, de casos de pessoas que desenvolvem o câncer de pulmão e não fumam. Pois bem, nesses, acredita-se hoje que cerca de um terço dessas pessoas que desenvolvem o câncer de pulmão sem nunca ter fumado, na verdade, são fumantes passivos. Se você pegar, por exemplo, um indivíduo que nunca fumou e o indivíduo que é o fumante passivo, que convive, portanto, diariamente no ambiente de uma pessoa que fuma, comparando, então, essa pessoa que nunca fumou com o fumante passivo, o risco do fumante passivo desenvolver o câncer de pulmão é 40% maior do que da pessoa que nunca fumou. Então, é um problema sério, sim. Para quem, como eu, trabalha na área de saúde, eu preciso dizer, eu tenho que aplaudir essa legislação, por exemplo, que hoje procura restringir o uso do cigarro, do fumo, em ambientes públicos. Por quê? Porque naquele ambiente fechado, aquela fumaça, com certeza, vai prejudicar as pessoas que estão ali. Então, eu acho que é preciso, através da legislação, de alguma maneira, proteger as pessoas que tomam a decisão de não fumar. E não querem ficar em um ambiente com a fumaça, porque isso, com certeza, traz malefício para a saúde. Paulo, as substâncias do tabaco, elas agem diferente no corpo do homem e da mulher, no organismo do homem e da mulher, ou é igual? Sim, olha, isso é um dado muito importante, pelo menos na área do câncer, né? A gente sabe que, se você pegar duas pessoas, um homem e uma mulher, que fumam a mesma quantidade de cigarros, infelizmente, por causa de diferenças hormonais, principalmente, a chance de desenvolver o câncer de pulmão, mesmo o homem e a mulher fumando quantidades iguais de cigarro, o risco de desenvolver câncer de pulmão é maior na mulher. A mulher tem uma propensão a desenvolver um determinado subtipo do câncer de pulmão. Vou citar aqui, lógico, é o adenocarcinoma, né? É um dos subtipos do câncer de pulmão. É mais comum na mulher, mais uma vez, indicando que existem diferenças de como que o organismo masculino e feminino respondem à agressão do cigarro. E um outro dado também muito preocupante, né? É que certos estudos mostram que, se você comparar, de novo, já a pessoa diagnosticada com câncer, no mesmo estágio, homem e mulher, né? Infelizmente, existem estudos que mostram que a mulher tem um prognóstico pior. Talvez não responda igual aos tratamentos. A doença parece ser diferente. Então, há, sim, diferenças. Isso é muito preocupante, sabe por quê? Se a gente lembrar, estatísticas globais, mundiais, mostram o seguinte. Infelizmente, lá atrás, historicamente, na hora que a mulher levantou a sua bandeira de direitos iguais, etc., também, como sociedade, a mulher optou por imitar o homem também no vício do cigarro. Então, houve, subitamente na história, um momento, uma década, em que houve um aumento muito grande de mulheres fumantes. Acontece que o câncer do pulmão, a pessoa começa a fumar hoje, mas esse dano acumulativo, ele leva décadas para realmente aparecer nos exames do câncer de pulmão. Isso pode levar 10, 20, 30 anos. Então, essas mulheres, essa geração de mulheres que passou a fumar, aumentou muito essa quantidade de mulheres fumantes. É agora, dessa década em diante, que nós vamos ver essas pessoas desenvolvendo o câncer. Então, os estudiosos de epidemiologia, da área de câncer, preveem o seguinte. Nos próximos 20, 30 anos, infelizmente, nós vamos viver uma verdadeira epidemia de câncer de pulmão nas mulheres. O câncer de pulmão, que em determinados países, sociedades, não aparecia como principal causa de morte na mulher, por exemplo, era o câncer da mama, em regiões menos desenvolvidas era o câncer de colo de útero. Mas hoje, nos países, nas economias desenvolvidas, o que a gente está vendo? O câncer de pulmão está se tornando, também na mulher, a principal causa de morte por câncer. E aí, eu acho que é a soma de todos esses fatores. Historicamente, teve um momento em que houve um grande aumento de mulheres fumantes. Acontece que precisou passar 20, 30 anos para o câncer aparecer nessas pessoas, nessas mulheres. E também aquilo que nós, inicialmente, conversamos sobre a diferença de como que essas substâncias agem no corpo da mulher e do homem. Que, pelo que o senhor falou, na mulher, digamos assim, é pior. Esses efeitos ruins do tabaco, do cigarro, na mulher, é muito pior. O organismo, existe essa expectativa, essa pesquisa científica, os médicos indicam que ele tem mais dificuldade de reagir a essas substâncias ruins. Então, há um risco maior da mulher que fuma desenvolver câncer comparado com o homem. E quando ela desenvolve o câncer, essa doença, mesmo estando no mesmo estágio que um indivíduo do sexo masculino, em alguns estudos, mostram que ela tem um pior prognóstico. Além do que, a mulher tem uma chance maior de um subtipo específico do câncer de pulmão, que se chama adenocarcinoma. Doutora, aproveitando a sua experiência, o seu conhecimento, eu queria agora tentar ajudar aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão tentando parar de fumar. Então, o que fazer? Existem dicas no dia a dia, hábitos, alimentação, que tratamento, onde buscar ajuda, o que ela pode fazer no dia a dia. E é mais difícil pro homem ou pra mulher deixar o vício? Doutora, a gente viu que os efeitos maléficos do cigarro são piores na mulher. E na hora de deixar o vício, pra quem que é mais difícil? Olha, primeiro, eu acho que você agora entrou justamente no assunto que eu acho que toda vez que um especialista como eu vai falar sobre câncer, nós precisamos ressaltar sempre as oportunidades de prevenção. Apesar do câncer de pulmão ser uma doença muito perigosa, é a causa de morte mais frequente por câncer, tanto em homens e agora em vários países do mundo, também nas mulheres, mas, como eu disse, se 90% dos casos do câncer estão relacionados ao cigarro, nós estamos falando de um câncer evitável. Isso é muito importante de ressaltar. Então, quando um jovem, por exemplo, decide não fumar, ele está fazendo um grande investimento na sua saúde. E vamos aqui lembrar que eu estou enfatizando a questão do câncer por ser um especialista nessa área, mas o tabagismo, o fumo, está relacionado a doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, etc. Muito bem. Então, há, primeiro, uma preocupação muito grande de nós, médicos, educadores, pais, adultos responsáveis, de orientar os jovens, porque é importante parar de fumar, sim, mas melhor mesmo é nunca começar. Porque parar é muito difícil. Eu sou sincero, não conheço nenhum estudo que tenha comprovado que há uma diferença entre homens e mulheres no que diz respeito a parar. Eu posso dizer para você que, de maneira geral, é muito difícil parar de fumar. A gente conhece sempre um caso de alguém que falou assim, Olha, eu decidi e, a partir daquele dia, eu joguei o maço fora e, sozinho, sem remédio, sem médico, etc., eu decidi parar de fumar. Todo mundo conhece um caso como esse. Mas as estatísticas mostram que é uma minoria das pessoas que consegue isso. Só cerca de 5%. Que são, de fato, pessoas que, sozinhas, por, vamos chamar assim, vontade própria, decidem e conseguem se tornar ex-fumantes. A maioria, infelizmente, tem a dependência química e psicológica ao cigarro. Então, é muito difícil parar de fumar. A boa notícia é que, hoje, a medicina tem método, tem programas. Então, a gente tem como ajudar essas pessoas que decidem parar de fumar a realmente passar por esse processo sem que isso seja tão difícil, tão árduo, tão cheio de sintomas e incômodos, porque é realmente muito difícil parar de fumar. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Doutor, eu queria abrir só espaço para a participação do público. Obrigada.